Tudo, 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 tudo junto, tudo junto num só lugar Esse é o novo Caetá, pode vir, pode chegar Mais que um lugar pra comprar, um lugar pra todo mundo passear Você vai querer ficar, esse é o novo Caetá Tudo, 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 tudo junto, tudo junto num só lugar Esse é o novo Caetá, pode vir, pode chegar Tudo, 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 tudo junto, tudo junto num só lugar Novo Caetá, o maior complexo de compras da região, inaugura nesta sexta, dia 23, em Joaçaba.